o abismo que mosquero leandro amaro se sim que cujo aviar zanetti lenine o rares maico leite felipe betty humano lenine serve é o vocalista da brasileira cantor lenine tá a merda e o grande david do lado que não fez um gol até agora vamos grande david é um imenso prazer tá aqui contigo vamos torcer o jogador pra cacete como um joga bonito esse time para a filha de jogada para a filha de jogada o 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 não saiu velho acredito o gol de o peixinho como que ele entrou velho mas ele sabe muito para finalizar desse jeito mas não deu certo o olheiro cagado velho foi nem o olheiro foi espelho que falta de propósito para jogado jogou lá para dentro do quintal e agora olha o contra-ataque o lance david não toca velho são gosta você tá maluco mano que cara cuzão olha jogadaça que eu fiz com ele como que o cara me faz isso velho que bosta se ferrar mano vai parar solta a bola velho o rafael parar essa parar pode parar viu parar pode parar que você é horrível e se tivesse acertado para baixo a jogada seria espelho nossa david é o david não é brincadeira é o bruxo demais mas é muito fofinho que filho da puta e aí o pai do cacete e o jogou no pagode entrou de novo mano a bela jogada mesmo com a marcação em cima ele conseguiu se virar e talvez veja a cor da bola tá com sorte o david é ruim sorte a dele jogou bem não deixou de ver a cadeira por enquanto tá controlando bem a partida quase também é cima sai em cima sai em cima que passezinho horrível puta que pariu tirei é melhor um lateral do que o esqueteio só para ver ele chegando faltou qualidade, capricho, técnica, faltou tudo Rafael pode avançar Rafael golaço boa mano que golaço golaço ó fiz toda a jogada recebi de volta parei eu pensei que eu não ia conseguir fazer gol daqui não mas é conseguia ó ajeitei batido e bate pronto ó golaço 1 a 0 quase 1 a 0 adivinha quem abriu o placar só podia ser o atireiro fica o gol já né e o hat-trip aceito errada boa ah velho era para andar por cima o goleirão foi esperto demais velho nossa velho eu toquei a bola antes de o cara me quebrar tentei por cima não sei como que a bola não foi de cobertura velho para fazer um golaço quase 30 minutos do segundo tempo parece que maluco velho pelo menos a defesa está mais organizada é um grande parar aquele cara lá que não soube nem dominar a bola aí o David nossa David agora ele já matou a bota ah mulher você é muito ruim não o David não o David ah tu e eu tô agregado agora se aposentado David você tem bilante ó e aí e aí a gente é bom de novo que beleza vou ter que encerrar o sério por isso é normal para dar um segundo aí não e é só mandar o charuto e falar mais um pregê dele 6 gols 3 contra o Palmeiras Jogadaço Caramba 2 gols 6 gols já pelo Grêmio 4 jogos, só quantos pontos E Cruzeiro Está dando muito bug Não sei por que Não importa se jogaram mal Ou se jogaram bem Não sei por que está bugando Bom Eu vou ter que encerrar a série Porque eu vou estar bugando aqui Para ficar ruim para vocês Então vou encerrando a série por aqui Espero que vocês tenham gostado Estou jogando bem pelo Grêmio Terceiro colocado já Muito obrigado a todos E vou ter que encerrar Porque o jogo está bugando demais Até a próxima E aí E aí Obrigado.